O calcanhar é do Félix, deixa para Cristiano, Gonçalo e Silva, ganha o rovado e penalti! 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 Penalti para Portugal! Confronto, o duelo entre Cristiano Ronaldo e Atizighi. O árbitro Ismael ao fato da pita, lá vai Cristiano, a bater e a marcar! Marca! 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 É nosso! É golo! Marca Portugal! Marca Cristiano Ronaldo! É golo! Gol! Não falha! Não falha o nosso capitão! Não era certa! Chamado a decidir! Cristiano Ronaldo mete a bola no fundo da baliza! O nosso capitão mete a bola no fundo da baliza! Ganesa está inaugurado o marcador! O som é nosso! Olha, 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 Kudos, cruzamento romático! Marca André Aiu, incrível! Incrível! Kudos outra vez, a ter espaço na área, sobre a esquerda, ganha a linha de fundo, já aperta a pequena área, sai o cruzamento, pareceu-me que ainda houve ali um ressalto, e ao minuto 28, marca o Gana, o talento, mas a verdade é que apareceu, e já esgotado fisicamente, no momento certo, na altura certa, no espaço correto, e meteu a bola no fundo da baliza! A seleção vai ser gol, Portugal, João Félix, e marca! 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 Marca Portugal em golo! O medido, o Félix, não perdoa! Em golo! É golo! É golo! Portugal! Portugal! Falhou defesa, na seleção ganesa, e atenção que isto, nos pés do Félix, é golo feito, a classe do jogador português, na cara do guarda-redes, a desviar a bola, no momento certo, bateu de pé direito, João Félix, atirou para o fundo da baliza, Atizighi, tentou sair, pareceu uma oferta, de bapa, o lateral esquerdo, uma oferta de bandeja, mas depois Félix, com o seu toque de classe, a não perdoar, a meter a bola no fundo da baliza, Félix, pingo de classe, aparece do jogo, e faz passar Portugal para a frente do marcador. Defensivo. Olha, 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 Bruno! Para o golo, Rafael, e marca! Marca! É nosso! Golo! Portugal! Marca, Rafael Leão! Golo! Golo! Temos candidato! Portugal acorda, e que de maneira, marca, o 2-1 aos 33, o 3-1 aos 35, com Bruno Fernandes, as duas jogadas, a gola da Rafael Leão, entrou para faturar, entrou para decidir, Portugal vai embora no resultado, estica no marcador, que remate, finalização sublime, de Rafael Leão, na cara do guarda-redes, o passebe mágico, Rafael Leão, amatador, mete a bola no fundo da baliza, num estalar de dedos, Portugal passa, do 1-1 para o 3-1. Olha o Gana, lado esquerdo, tenta acelerar, tenta ganhar, consegue, Cancelo facilita, atenção ao ressalto, cabeceamento e golo, cabeceamento e golo, João Cancelo, admonosceu, sai cruzamento, e Bucari, acaba por marcado, o 2-3, incrível.